A medida provisória que combate fraudes no INSS pode ser votada nessa semana em comissão do Congresso Brasília, Levi Guimarães. O relatório da medida provisória que combate fraudes no INSS vai ser apresentado na próxima terça-feira. A comissão mista que analisa a proposta encerrou a fase de discussões na semana passada. Editada e enviada ao Congresso no mês de janeiro, a medida espera economizar quase 10 bilhões de reais nos primeiros 12 meses ao coibir benefícios previdenciários com indícios de irregularidade. A matéria também muda regras para benefícios como auxílio-reclusão, pensão por morte e aposentadoria rural. No final da última reunião, o presidente da comissão, o deputado Exalci Lucas do PSDB, indicou que os trabalhos devem ser encerrados ainda nesta semana. Dia 7 de maio, terça-feira, nós faremos a leitura do relatório às 10 horas e dia 8 de maio, às 14 horas, na quarta-feira então, nós faremos a discussão e votação. A medida ainda cria um bônus para servidores e peritos que trabalharem para identificar as fraudes, alterando o cargo de perito médico previdenciário para perito médico federal. De acordo com o INSS, hoje, mais de 16 bilhões de reais são pagos por ano em benefícios irregulares, principalmente com auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O relator, deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC, elogia a matéria. O programa de revisão de benefícios com indícios de irregularidade é uma iniciativa que muita gente entende ser positiva e nós esperamos que tenha sucesso na aprovação para que esse programa seja implementado. Ao todo, 578 emendas foram apresentadas por deputados e senadores ao texto. O relator admite alterações, mas mantendo a espinha dorsal da proposta. Deve ser mantido muita coisa do texto original, feitos alguns ajustes que foram apresentados pelos deputados e senadores, porque são quase 600 emendas apresentadas, já que a medida provisória era bastante ampla. Então, é preciso também respeitar a vontade da comissão. A medida provisória antifraude estramita de forma separada a reforma da Previdência. A comissão especial que analisa a reforma na Câmara volta a se reunir nesta terça para confirmar o plano de trabalho apresentado na semana passada. A previsão do colegiado é votar o texto até o final de junho. De Brasília, Levi Guimarães.